A produção de mandioca é uma atividade tradicional em Feira Nova, a Gréste de Pernambuco. O município foi batizado de Terra da Farinha e ocupa uma posição de destaque no cultivo da raiz. Segundo o Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA são 300 hectares de área plantada com a mandioca e o número de produtores chega a 2 mil. Fatores como clima e solo foram essenciais para o desenvolvimento da raiz no município. Aqui no município de Feira Nova, ela se adaptou bem pelo seguinte sentido, por ser uma cultura que não exige muito das questões de solo, de clima também, então ela é uma cultura que se adapta bem a essas condições. Agora, claro, é preciso que se tenha chuva, é preciso que também se tenha todo um manejo da questão de adubação e capina para que ela possa chegar aos objetivos esperados, tanto de produção como também da questão da química e fertilidade do solo, certo? Porque se a lavoura não tem as condições necessárias para que ela possa se desenvolver, então ela não vai responder conforme aquilo que eu queria. A mandioca ocupa a maioria das propriedades de Feira Nova, porque com a raiz é possível extrair vários subprodutos. As folhas também são utilizadas, a casca da mandioca é utilizada, as raízes é feita, a farinha, a fécula, a massa de bolo, que é tradição aqui da nossa Feira Nova, ou seja, a mandioca é o carro-chefe do nosso município, onde tudo se reaproveita, até a questão da manipueira, que é também utilizada para a adubação do solo e também para o controle fitossanitário de algumas pragas. A mandioca fornece ainda a alimentação dos animais. Ela se mistura com outros produtos no triturador e serve como ração. A mandioca é uma boa fonte de nutrientes para a ração animal, e o seu Manuel soube aproveitar bem a raiz. Ele começou a se destacar na região quando iniciou a criação de galinhas caipira, que se alimentam da mandioca. A atividade é um diferencial no município e, em pouco tempo, já apresenta bons resultados. De acordo com a Associação Brasileira de Avicultura Alternativa, a criação de galinha caipira cresce 20% ao ano. Desta vez, a atividade teve ajuda do Revista do Campo para começar em Feira Nova. Isto porque o sitiante acompanha o programa. O Revista do Campo ajudou ao seu Manuel a pensar em como investir nas galinhas caipiras. Eu comecei através do programa da RITV. Comecei com esse programa, fui e levei a sério, graças a Deus, com o apoio dos meus amigos, que muito me deram a frente. E também sobre a força de vontade que eu tive junto. E hoje, graças a Deus, estou vencendo essa batalha. A atividade apresentou bom resultado em pouco tempo. A demanda aumentou rápido, porque não há outro criador de galinha caipira na região. Eu comecei em agosto, eu tinha 500 aves. E hoje tem quantas? Hoje eu estou com um barco de 1.800 aves. Já pretende ampliar? Pretende ampliar para 5.000 aves. Em breve? Em breve mesmo. A demanda pela galinha caipira cresceu tanto que foi preciso de ajuda para continuar a criação. O sobrinho do seu Manuel foi convidado pelo tio para trabalhar na atividade. No começo não foi fácil, porque o Diogo não tinha contato com o campo. Ele mora na região metropolitana do Recife, mas aceitou a proposta do tio e começou a aprender sobre a criação das galinhas caipiras. É algo novo para mim, porém eu nunca tinha feito isso. Porém, como o meu tio precisou de ajuda, ele me convidou para me ajudar ele. E hoje eu estou aqui para ajudar ele, como as aves cresceram, eram de 500, agora está em torno de 2.000 aves. E estamos com a ideia de ampliar o galinheiro da gente para 5.000 aves. Agora, a nova atividade do município de Feira Nova tem potencial para crescer e atrair novos investidores. A criação das galinhas vai continuar a unir muitas famílias e pode ser uma boa alternativa para os sitiantes de todo o Brasil. A criação das galinhas vai continuar a unir o Brasil.